Sabia cantou no pé da laranjeira Vou tocar meu pirimau e vou jogar capoeira Vou tocar meu pirimau e vou jogar capoeira Sabia cantou no pé da laranjeira Vou tocar meu pirimau e vou jogar capoeira Ela cantou ao som de uma viola Ela cantou ao som de uma viola Vou fazer jogo de dentro, vou fazer jogo de fora Vou fazer jogo de dentro, vou fazer jogo de fora Sabia cantou no pé da laranjeira Sabia cantou no pé da laranjeira Vou tocar meu pirimau e vou jogar capoeira Vou tocar meu pirimau e vou jogar capoeira Ela cantou ao som do pirimau Ela cantou ao som do pirimau Vou fazer jogo de Angola e também é regional Vou fazer jogo de Angola e também é regional Sabia cantou no pé da laranjeira Sabia cantou no pé da laranjeira Vou tocar meu pirimau e vou jogar capoeira Vou tocar meu pirimau e vou jogar capoeira Sabia cantou bonito de se ver Sabia cantou e é bonito de se ver Vou jogar a capoeira e bater maculelê Vou jogar a capoeira e bater maculelê Que povo é esse que sabe se defender Que povo é esse que sabe se defender Que criou a capoeira e bater maculelê Que criou a capoeira e bater maculelê Que povo é esse que sabe se defender Que povo é esse que sabe se defender Que criou a capoeira e bater maculelê Que criou a capoeira e bater maculelê Que povo é esse que sabe se defender Que criou a capoeira e bate maculelê Que povo é esse que sabe se defender Que criou a capoeira e bate maculelê Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R.